Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da volta do Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro decidiu, bateu o martelo, está voltando agora, quinta-feira, dia 30. Desculpa, ele sai lá dos Estados Unidos dia 29, chega aqui dia 30, 7 horas da manhã, lá no aeroporto de Brasília, uma confusão danada. Vamos entender o que o Bolsonaro está fazendo aqui, o que ele vai fazer quando ele voltar para cá e, principalmente, o que muda na política brasileira com o Bolsonaro voltando ao Brasil. Essa notícia foi sugerida por Vilela, Dorme com a Suginha do Peter, Torço Fortaleza e Não Voto em Ladrão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro fez até uma entrevista ontem lá para a Jovem Pan. Eu assisti a entrevista dele, foi rapidinho, não falou muita coisa não, só confirmou que está voltando. Falou sobre o problema do socialismo, que o Lula está querendo alinhar o Brasil com tudo de ruim que tem no mundo, e Irã, Venezuela, Cuba, Rússia e coisa e tal. Enfim, falou que está voltando agora e com a missão de retomar a parte política. Segundo ele, ele está sem mandato, mas não está aposentado. Foi a frase que ele usou. Então foi bem bacana ver ele, parece que está bem alegre e coisa e tal. Estava com uma camisa do Atlético Mineiro lá na entrevista, falando muito à vontade, e confirmou que volta agora na quinta-feira. E a chegada dele vai ter um esquema de especial de segurança. Parece que vai ser bastante gente mesmo que vai esperar ele lá no aeroporto de Brasília. Já estão preparando lá uma grande quantidade, uma preparação toda para a polícia ali, para não ter problema naquela área do aeroporto. O pessoal não disse se haverá escolta Bolsonaro até a sua residência, mas que haverá, sim, sem dúvida alguma, uma preparação lá no aeroporto para a chegada do Bolsonaro. E eu acho que é uma coisa bacana mesmo isso daí, o pessoal mostrar apoio ao Bolsonaro. Vamos ver se muita gente vai. Certamente vai ter petista também querendo xingar ele, isso aí é normal. Mas, enfim, o importante é que o cara está voltando. E aí, duas perguntas que ficam. A gente sabe que tem o risco de prisão do Bolsonaro, sempre tem esse risco. Mas é aquele negócio, uma hora ele tinha que voltar. E nesse momento, como já passou aquela empolgação inicial da galera com o Lula, o governo do Lula já está muito mais preocupado com seus problemas, mesmo com suas crises internas. É aquilo que eu falei para vocês. Em pouco tempo, o governo já está tão enrolado com um monte de crise que ninguém mais está nem tão preocupado com o Bolsonaro, apesar de que o Lula está, sim, muito preocupado com o Bolsonaro. A gente vai falar daqui a pouquinho. E, bom, a grande missão de Bolsonaro na volta ao Brasil é justamente cooptar prefeitos no país para fortalecer o projeto eleitoral de 2026. Então, a ideia deles é fazer uma romaria por prefeituras no Brasil todo. Certamente, o Bolsonaro é alguém que tem muito apoio, que onde quer que vá é bem recebido. Então, no final das contas, vai conseguir realmente muita coisa nisso daí. Pode ser que consiga trazer os prefeitos para o PL. E, mais do que isso, ele está se preparando para a eleição de 2024. Ano que vem já tem eleição de novo, gente. 2024 já tem eleição para prefeitos. E, como eu disse, é fundamental que o PL faça uma boa base de prefeitos, seja para Bolsonaro disputar nova eleição em 2026, seja para ele indicar quem quer que seja como substituto dele nesse ano. Então, essa é a situação. O Bolsonaro está voltando para isso. O primeiro projeto dele é ser justamente o encantador de prefeito. Chamar prefeito para o PL. Ele aceitou o convite do Valdemar para ser presidente de honra do PL. Parece que a residência que ele vai ficar morando vai ser lá em Brasília, também uma residência do PL. Então, esse é o planejamento dos próximos meses de Bolsonaro. Ele falou na entrevista também que ele pretende fazer uma oposição cerrada ao governo Lula. Não uma oposição irresponsável, mas uma oposição cerrada ao governo Lula. Eu acho que é isso aí mesmo que todo mundo esperava. Então, realmente é algo que vai fazer muita diferença. Vamos ver em termos de empolgação popular como é que está o Bolsonaro, porque é importante ver isso. Eu acho que ele está voltando num ponto também sensível, porque, como a gente está vendo com aquela questão toda do Moro e coisa e tal, não tenha dúvida que tem uma turma querendo criar uma nova polarização ao invés de ser Lula-Bolsonaro, a polarização Lula-Moro. Eles querem jogar isso justamente para tentar tirar o Bolsonaro. O pessoal lá do governo, a elite socialista de Brasília, tem menos medo do Moro do que do Bolsonaro. O Moro, embora ele tenha uma pauta de costumes um pouco mais à direita, seja um cara que não é tão socialista e coisa e tal, mas se você vê as posições dele na economia, ele é estatizante, ele é contra a privatização, ele é a favor da valorização do servidor público e esse tipo de coisa. No final das contas, meu amigo, isso é praticamente o que o Lula faz. Talvez ele seja um pouco mais rigoroso na questão da corrupção, talvez ele consiga gerir melhor as contas públicas de forma geral, mas no final das contas, em termos de caminho de para onde o Brasil vai seguir, enquanto toda a população quer um Estado menor, um Estado que seja mais leve para a população sustentar esse Estado, tanto Lula quanto Moro querem um Estado mais inchado, mais presente, e no final das contas, a gente sabe que o Estado inchado rouba muito o imposto das pessoas, mas fornecer serviço de volta raramente sai alguma coisa do outro lado. Enfim, então é bom o Bolsonaro voltar para quebrar essa polarização que está surgindo aí entre Moro e Lula. Ele estando aqui certamente vai sofrer muitos ataques, isso é normal, já é esperado, mas justamente garante uma posição de destaque para ele por aqui. E dá para ver que o Lula está preocupado, essa notinha plantada aqui, representantes do setor privado, tá, quero ver. Empresários receiam perda de foco na economia com perspectiva de volta de Bolsonaro. O que eles estão com medo aqui? O Lula está se naufragando completamente na economia. O que o Lula vai querer fazer no momento que Bolsonaro estiver aqui? Puxar assunto, trazer temas contra Bolsonaro, tentar botar Bolsonaro na cadeia, acusar Bolsonaro de mais não sei o que? É natural que se faça isso e, portanto, acabe tendo menos foco nas pautas econômicas. A verdade é que nem com o foco total. No início do mandato, quando em tese o Lula está com todo o apoio, o máximo de apoio, o máximo de favorecimento de todo mundo, o Lula não conseguiu fazer nada, a gente está chegando já na marca de 100 dias do governo Lula sem absolutamente nada para apresentar e é difícil imaginar como isso pode melhorar daqui para frente. Só iria piorar de qualquer forma. O fato do Bolsonaro estar de volta, inclusive, pode galvanizar ainda mais a oposição na Câmara, tornando ainda mais difícil o Lula passar as besteiras que ele pretende passar lá. Eu já falei para vocês, dessas reformas que o pessoal está vendo aí, que o Lula tem comentado, a única que eu gostaria que passasse é a que menos está sendo comentada, que é a questão da reforma administrativa, para diminuir cargos, diminuir salários, dar outras maneiras de contratar funcionários públicos. Essa é a única que eu acho que seria positiva para o Brasil. As outras, mudança no teto de gastos, só vai piorar a situação. Alguém acha que vai ter como sair um arcabouço fiscal que atenda a necessidade de gastança do Lula e ao mesmo tempo não piore a situação no Brasil? Não tem isso, não existe. É um conjunto vazio isso daí, não tem essa possibilidade. Então esse arcabouço fiscal vai ser merda, eu espero que isso não passe no Congresso. Também tem a questão da reforma tributária, que eu também já falei para vocês, é uma merda. Vai aumentar imposto, não vai aumentar pouquinho, vai aumentar muito imposto. Então reforma tributária, não. Então, ou seja, das pautas econômicas que o Lula quer avançar, eu torço para que nenhuma passe mesmo. E já estão aqui os amiguinhos do Lula aconselhando ele a terceirizar respostas a provocações de Bolsonaro. Ou seja, Lula mesmo não responder Bolsonaro. Duvido que ele consiga fazer isso, sabe por quê? Porque esse é o caminho mais fácil para o Lula. O Lula vai emburacar pelo caminho mais fácil. É muito fácil para ele, num ambiente que ele está se dando mal na economia, se dando mal na administração do governo, se dando mal na base dele do Congresso. O único lugar que ele consegue falar alguma coisa, que ainda tem uma meia dúzia de mané que aplaude, é quando ele critica Bolsonaro. Então, no final das contas, é isso para onde é que o Lula vai. Ele vai querer falar, ele mesmo responder Bolsonaro. Vai querer manter a campanha por quatro anos. Não vai conseguir do jeito que ele está indo. Não vai durar muito tempo no governo, não. Mas, enfim, vai querer manter essa campanha política continuada, porque é o único lugar que ele consegue fazer alguma coisa. O único valor que as pessoas ainda veem no Lula é justamente dele não ser o Bolsonaro. Eu discordo desse posicionamento das pessoas, mas é a única coisa que ele ainda tem com o grupo que elegeu ele. Fora isso, só merda. Então, pode ter certeza. Ah, estão querendo que ele ignore Bolsonaro? Ao contrário. Ele só vai falar de Bolsonaro. Ele já fala só de Bolsonaro quando o Bolsonaro não está aqui. Quando o Bolsonaro chegar, aí que de cada três palavras que o Lula falar, duas vão ser Bolsonaro. Escreve o que eu estou dizendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.